Quero perguntar sobre promessas. Olha só, no ano passado, o Tribunal de Contas do município questionou a Prefeitura, sob seu comando, sobre uma série de mudanças no programa de metas e apontou o seguinte, quando se comparar, e a gente foi atrás disso, se a gente comparar o seu plano de governo nesta eleição, que está aqui na minha mesa, com o plano de governo de Bruno Covas, tem ali algumas diferenças. O plano de governo do Bruno Covas é um plano que vai nos números, ele é um plano específico, ele diz quanto ele vai fazer, por exemplo, de CEL, quanto ele vai fazer de UPA. O seu plano de governo, candidato, ele é super genérico. O que aconteceu? O senhor está com medo de não cumprir essas propostas de agora? Não, medo não. Inclusive, eu vou ser o prefeito que vai cumprir em maior percentual o programa de metas, dentre todos. Para você ter ideia, o Haddad cumpriu 52% do plano de metas dele. Eu vou voltar a falar aqui, Natuza. Eu serei o prefeito que, percentualmente, vai cumprir o maior volume do plano de metas. Esses detalhes de quantidade de equipamento, isso vai mais no plano de metas. O plano de governo, você tem uma diretriz. Não, mas o plano de governo do Bruno Covas já tinha no plano dele de governo. Ele já era específico já na largada mesmo. Alguns números, né? Sim. Porque nós optamos por fazer o nosso plano de governo, até o governador Rodrigo Garcia, que fez a coordenação, de discutir com a população. Olha que coisa interessante. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas participando das reuniões presenciais. Nós fizemos 32 reuniões nas 32 subs e quatro reuniões regionais. Essas reuniões regionais tinham mais de 4 mil pessoas. Criamos o aplicativo Fala Aí, e nesse aplicativo, muito interessante, tivemos mais de 70 mil acessos. Então, foi um plano de governo constituído pela população. A gente não reuniu ali especialistas numa sala. Quem usa o serviço, quem vive aqui, quem mora nessa cidade, quem trabalha, que participou da construção do nosso plano de governo. Agora, o detalhamento de quantidade de unidades, essas questões, vai estar no plano de metas, mas a população já viu, né? Que eu consegui fazer bastante. A gente está batendo o recorde de investimento. Esse ano, 18 bilhões de investimento. O recorde absoluto. Então, estou bastante feliz com o trabalho que a nossa equipe desenvolveu, do nosso plano de governo, que dá uma diretriz, é a decisão do povo, da população que participou dessas reuniões tão importantes. Volto a frisar, Natuza, mais de 20 mil pessoas participando presencialmente na cidade toda, em todo canto da cidade, e mais de 70 mil acessos no aplicativo Falaí. Mas, só para continuar, em relação às promessas de campanha, o senhor pretende, num eventual segundo mandato, cumprir mais do que prometeu em relação ao primeiro mandato? Nós já estamos cumprindo mais do que a gente tinha planejado, até porque, no decorrer desse tempo, nós conseguimos trazer a cidade para um patamar de investimento nunca tido na história. Nós conseguimos, por exemplo, a FIT, que você conhece bem, aquela agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, ou seja, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento, a quantidade de equipamentos que a gente abriu, a capacidade que a cidade teve de poder fazer as ações, o maior programa de recabamento da história da cidade, o maior programa habitacional da história da cidade. Não tem nenhuma criança sem vaga de creche. Nós avançamos muito em tantas políticas públicas, a Faixa Azul, Armazém Solidário, a Rede Cozinha Escola, e tantas coisas que a gente conseguiu avançar na cidade, mas o principal, Natuza, é que a gente conseguiu cuidar da saúde financeira da cidade. E cuidando da saúde financeira, aí sim a gente tem condições de implementar as políticas. Pode vir quem for, descrever o que quiser, prometer o que quiser. Se não tiver o recurso para fazer aquilo que está se propondo, não consegue. Eu tenho até escutado alguns candidatos, inclusive que vieram aqui, que você entrevistou, até parabéns pela sua entrevista. A gente fica muito feliz de ver esse nível de entrevista, discutindo a cidade. A gente vê coisas totalmente absurdas, é um despreparo absurdo, não sei se é despreparo, me parece que é, para não dizer que seria colocações aqui mal intencionadas, mas é fora do contexto, as pessoas não sabem o que estão falando. São pré-candidatos que falam coisas que não são, em nenhuma circunstância, plausível de ser realizadas. O que você não vai ter da minha parte de forma nenhuma, Natuza e você que está nos assistindo, é uma colocação mentirosa. Não vou fazer M de mentiroso, não. A gente vai fazer as falas provando que a gente é capaz pelo que já realizamos e demonstrando como é que a gente vai realizar dando continuidade nesse processo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Natuza, de que a continuidade do que a gente vem fazendo, do jeito que a gente ajustou a casa, os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos que São Paulo já teve. Só para ver se eu entendi, quando o senhor fala M de mentiroso, o senhor está se referindo ao candidato Pablo Marçal? Não, não. É M de mentira, assim mesmo. M de mentiroso. Eu quero ver de verdade. Porque o M é o slogan dele, né? Ele usa um boneco, um M. Não é isso? Não, não, não. Entendi. Tá bom. Não, não. Não, não. Obrigado.